Esporte é vida, esporte é saúde. Vai começar o campeonato de futsal da Decel. A Prefeitura Municipal de Álvares Machado informa. Vai começar campeonato de futsal Decel para agitar as suas férias. São quatro categorias. Sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20. Campeonato de futsal da Decel para agitar as suas férias. Uma festa do futsal juvenil. Faça já sua inscrição até segunda-feira, dia 16, na sede da Decel. Antigo Sese. Venha participar da festa do futsal juvenil. Futsal da Decel para agitar as suas férias. Sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20. Realização. Prefeitura Municipal de Álvares Machado. A Prefeitura Municipal de Álvares Machado.